E aí O que é a galo? Vamos gravar um vídeo com ela ou não? Vai ser massa né, tem bastante gente que curte botão trilha né? Vou fazer esse carro pra cá O meu colega é meu pai, você viu o do bandit aqui né? Meu colega fez Ele fez todo de inox com telinha e lã de vidro, ficou alto pra caralho Fazer um direção de inox Põe a lã de vidro Roda bandit, ficou alto pra caralho, com lã de vidro e tudo Já comprei o turbo, duas polegadas Nossa, mas é um só né? Um só, 4 mil Olha a CG aí, tá alto pra caralho Faz tempo, velho Você é relíquia né? Tem que arrumar uma CG pra mim, deixa só pra uma semana Ah não, esse aqui tá fazendo... Agora começou a fazer mais que eu troquei de posto né? Tá fazendo 12 agora, tá fazendo 11 Ah não, é muito bem Ah não, é muito bem Ah não, é muito bem Valeu, valeu Flora 9 Flora 8 Flora 9 Flora 8 Flora 8 Flora 9 A CIDADE NO BRASIL . . . E aí E aí E aí E aí Você é louco aqui ó, um monte de pão, tô nervoso Três minutos Então galera, deixa os comentários aí se vê se estão de vídeo Só não vem com interesseira que eu não vou fazer isso aí não Será o que interesseira, eu não vou fazer não Aniversariado do dia? Aiada, vou falar merda Aniversariado do dia Banco geral É isso aí galera, morando aqui na quebrada, salve para a galera que é o costume aí Salve para a galerinha da Augusta Galerinha, deixa no comentário aí sugestão de vídeo aí, deixa para nós aí, vamos ver o que vem aí galera Beleza? Vou cortar por aqui, valeu, valeu Tchau